A presidência solicita que as senhoras deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto... No terminal, pronto. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 123 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Nós vamos suspender a reunião por algum tempo, algum prazo aí. Prazo indeterminado. E estão suspensos os nossos trabalhos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados. Projeto de lei número 3.204, 2016, no primeiro turno. Deputado Dorval Andrada. Projeto de lei nº 1.862, 2015, no primeiro turno. Deputado Fernando Pacheco. E o projeto de lei nº 1.120, 2015, no primeiro turno. Deputado Virgílio Guimarães. Nós renovamos a solicitação para os deputados registrarem suas presenças no terminal biometro. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos de leis nº 2.516, 2015, de 10 de 2019, por não cumprir pressupostos regimentais. E 3.189, 2016, por haver sido apreciada em reunião anterior. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dorval Andrada, em projeto de lei nº 1.827, 2019 e o 1.876, 2019. Solicita que sejam retirados de pauta os deputados que aprovam os requerimentos. Permaneça como se encontra, aprovado. O senhor falou, já falou. Vamos apreciar o projeto de lei. Número, projeto de lei... Projeto de resolução, número 7, barra 2015, primeiro turno, susta os efeitos de dispositivos do decreto 32.649, de 13 de março de 1991. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Virgílio Guimarães. Por favor, o parecer da resolução 7, 2015. Eu solicitaria que fosse lido os termos do decreto aludido na proposta. Cadê o... Onde está o... Nós vamos suspender... Suspende um pouco, presidente, está meio confuso. Está muito confuso aqui. Para apreciar... Para iniciar a outra reunião que já estava programada anterior. Porque nós temos projeto para aprovar nessa outra reunião. Então, essa está suspensa e nós vamos reabrir a outra que estava convocada para depois. Ou, certamente, fazer o seu relatório. Ou fazer a sua explicação. A leitura do relatório, senhor presidente. A leitura do relatório. Aparecer para o primeiro turno do projeto de resolução número 7, 2015. A Comissão de Psiquialização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, resultando do desequivamento do projeto de resolução 411-2011, a proposição em epígrafe visa assustar os efeitos da linha B do parágrafo 1º do artigo 5º... Do artigo 11 do decreto 32.649, de 13 de março de 1991. A Comissão de Constituição e Justiça desafrontou-se na emissão de seu parecer e o projeto foi remetido à decisão da comissão seguinte. Atendendo a sua licitação, contigo no requerimento 2910-2017, deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o disposto no artigo 140 do regimento interno. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, opinou pela aprovação da referida matéria da forma original. Vem agora para a proposição da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para dela receber... Para dela receber aparecer os termos do artigo 138, combinado com o artigo 109, inciso 7º do regimento interno. Fundamentar essa proposição e análise pretende assustar os efeitos positivos do decreto 32.649, de 1991, que regulamenta a lei 9.760, de 20 de abril de 1989, com a redação dada pela lei 10.419, de 16 de janeiro de 1991, que concede parceria aos deficientes físicos, mentais e visuais e das pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal do Estado. Mais especificamente, precesse vista assustar os efeitos da linha B para o primeiro do artigo 5º, que prevê como requisito para concessão do credenciamento do passe-livre testado, de que o beneficiário é pobre no sentido legal expedido pela autoridade competente do artigo 11, do citado decreto que dispõe que o Estado celebrará convênio com as empresas de transporte coletivo intermunicipal para estabelecer as condições para assegurar a indenização referente ao custo decorrente da concessão dos benefícios dos deficientes físicos, que trata o decreto em questão. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer, e o projeto foi remitido ao exame da Comissão o seguinte. Dessa forma, não foram analisados seus requisitos de juridicidade constitucional e de legalidade. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou que o decreto em telas obitou o limite do poder regulamentador. Ressaltou que a lei nº 9.760, de 1989, que foi regulamentada pelo decreto em questão, não contém exigência de que o beneficiário seja pobre no sentido legal sem receber o benefício, vez que, nesse aspecto, o decreto inovou o ordenamento jurídico na forma exorbitante ao estabelecer um critério para a concessão do passe livre não previsto na lei regulamentada. No que diz respeito ao artigo 1 do Cidade do Decreto, observou que o seu texto gera dupla interpretação, pois dá margem à conclusão de que a eficácia da lei está condicionada à indenização de ser paga pelo Estado dos Concessionários de Transportes Coletivos Intermunicipais. Segundo a comissão antecedente, isso não poderia ocorrer, visto que, em um Estado democrático de direito, cabe à administração cumprir na lei, independentemente de sua aplicação, carretar ou não, ônibus para a administração, os seus contratados ou administrados. Ainda de acordo com aquela comissão, a administração pública deve assegurar a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, que, muitas vezes, é afetado pela modificação e o incidente sobre o Estado de coisas vigentes. Na época, os encargos da administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico financeiro inicial. No que compede essa comissão realizar, concordamos com o Decreto nº 32.649, de 1991, exorbitou o limite do poder regulamentar, pois, ao restringir o raio de usuários aptos a usufruir do passe livre, estabeleceu exigências para concessão de benefícios não prevista na lei regulamentada. Além disso, condicionou o efeito da norma ao pagamento da administração pelo Estado às concessionárias de transportes coletivos intermunicipais. Conclusão, diante do exposto, eu pedi pela aprovação do projeto de resolução nº 7, de 2015. Esse aparecia, senhor presidente. Pede antes de votar. Já está aqui. Tem? Já li. Não, já está. Pode ser esse mesmo? Pode, pode ser. Então, pode entrar aqui comigo. Aí você pede palavras. Vou falar para discutir. Terminou? Esse aparecia, senhor presidente. Terminou, deputado? Terminei. É em discussão, por parecer, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues, que vai explicar o decreto, assim, na sua íntegra. Presidente. Antes da votação. Ok. Eu queria apenas esclarecer aos ilustres colegas deputados e deputada, por qual o motivo nós apresentamos. Olha, o parlamento aprova uma lei, a Lei nº 9.760, de 1989, com a redação dada pela Lei nº 10.419, de 1991. É só para situar, lei essa aprovada ainda no governo de Nilton Cardoso, aquele governador, aquele governador que era muito ligado aos empresários do transporte e outros empresários, com práticas não muito republicanas, aqui no nosso Estado, que se fosse na época da Lava Jato, era um dos primeiros a ser inserido, a Assembleia aprova a lei, aprova a lei e o governo do Estado, no sentido de, obviamente, porque naquela época a proximidade e a promiscuidade era demais com o setor empresarial e aquilo era, eu diria, uma rotina, ele cria, ele baixa um decreto que vai exorbitar o poder da delegação legislativa. A lei fala que terá passe livre a pessoa que é deficiente, que tem alguma deficiência. o passe livre. O que o governo faz? O governo vai lá e fala, olha, eu vou baixar um decreto para dificultar, para atender os empresários. Ele fala, olha, nós vamos passar a exigir que ele traga aqui um atestado, um atestado no sentido que é pobre, no sentido legal. Criou o primeiro requisito que não está na lei, a lei não prevê isso. E depois criou o outro, que é fazer o convênio com as empresas de transporte intermunicipal, mas isso não está na lei. Eu pediria aqui à comissão, à assessoria da comissão, que me emprestasse a Constituição da República, que a Constituição tenha um comando muito claro, previsto lá no artigo 84, inciso 4º, que fala o seguinte, o decreto é para fiel cumprimento da lei. Legislador genuíno somos nós. Não é o Poder Executivo. Mas, infelizmente, presidente, senhores deputados e deputadas, eles são useiros e vezeiros desta prática, a que sim diz o artigo 84 da Constituição da República, das atribuições do presidente da República, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, e isso é por simetria ao governador e ao prefeito. Inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer cumprir as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Fiel execução da lei não é alterar o que o legislador não colocou. Então, ele cria obstáculos para favorecer os empresários, para que os empresários pudessem fazer uma restrição máxima. Aí, imagine, vossa excelência, que o cidadão tem um problema, uma deficiência visual. Ele tem que ir lá credenciar nas empresas intermunicipais para poder conseguir o passo livre. Mas a lei não falou isso. Quem falou? Foi o decreto. Então, qualquer um dos senhores consultores e consultoras que estão aqui nos assessorando poderia, em qualquer dúvida, esclarecer aqui aos colegas deputados e deputada. Não há como nós sermos omissos. Olha, e por que isso agora? Porque detectamos, detectamos. Então, em caso de exorbitar, quando o poder executivo, quando o governador do Estado exorbita o poder da delegação legislativa, o remédio constitucional é projeto de resolução para assustar exatamente ali, cirurgicamente, onde eles exorbitou. Então, não há esses dois requisitos para a concessão do passo livre para essas pessoas. O projeto de resolução está assustando esses efeitos e devolvendo o status quo da lei, sem a alteração que foi proposta. Esse é o sentido do nosso projeto de resolução e fazer justiça realmente com que a lei seja cumprida na sua integralidade e não com artifício. Isso é muito usado, deputado Elitar Quini e demais colegas deputados. Isso é muito usado na área do meio ambiente. Hoje, nós vamos aqui e aprovamos uma lei, chega lá o superintendente, não é nem o secretário, não, o superintendente, cria uma portaria, uma resolução ou algum expediente interno. Que não foi aprovado. Exatamente, que não estava no texto da lei. Então, nós não podemos, porque ser legislador não é uma tarefa simples. Ser legislador, você tem que passar pelo crivo das urnas. Então, o governador não pode, em hipótese alguma, em sua sala, de forma solitária, legislar com a canetada. Porque aqui é o crivo de 77. Ontem mesmo, por exemplo, eu fiquei com raiva. A deputada Laura Serrano pediu vista, num projeto de minha autoria. Mas eu sou submetido a um pedido de vista, por quê? Porque está no regimento. Talvez eu me expressei mal, deputado Dorgão Andrada, não fiquei satisfeito. Vou corrigir aqui a minha fala. Talvez a minha... É porque é natural do meu ímpeto manifestar. Mas sempre verdadeiro, viu, deputado Dorgão Andrada? Eu não tenho o hábito de dar apunhalada pelas costas. Se eu tenho, se eu não gosto, se eu estou insatisfeito, eu falo é diretamente. Eu não aprendi essas coisas das raposas antigas, não. Mas eu fiquei insatisfeito com o pedido. Por quê? Porque você já demora demais para costurar um projeto de lei. E aí não é que você vai ser votado pelo pedido de vista. Mas eu tenho que ser submetido. Quem é que foi submetido? O governador, quando foi editar esse decreto, alguém pediu vista? Passou na CCJ? Passou na fiscalização? Passou na comissão de administração pública? Não passou. Então nós não podemos deixar. E eu tenho esse hábito, presidente, e eu quero aqui concitar os mais novos que chegaram nessa legislatura, que sejam verdadeiros, que sejam legisladores genuínos, que não permitam que um secretário, um superintendente, um diretor de uma secretaria, edite... Não, não estou falando nem o governador, doutor Eli. Muitas vezes o superintendente lá da Supran, da Supre, de algum órgão do governo, de alguma secretaria, ele cria uma portaria. E aí o servidor que está sob a hierarquia dele, cumpre a portaria na risca, mesmo que a portaria esteja exorbitando o que a lei não autorizou. E aí a prática é costumeira na administração pública. Então nós, deputados, que somos legisladores genuínos, temos que enfrentar isso. Eu até sugeri ao presidente que a gente pudesse encontrar uma forma que a sustração dos efeitos fosse algo mais rápido, que não precisasse passar um projeto de resolução pelas comissões e plenário novamente, que fosse um dispositivo processual do processo legislativo mais rápido, porque o governador é uma canetada só, ele edita o decreto. Enquanto nós aqui submetemos nosso projeto a um crime de vários deputados, de várias comissões, primeiro e segundo turno, com emenda, com substitutivo, com vistas, com retirada de pauta e ele não recebe. Então, eu gostaria apenas de esclarecer e fazer justiça. A lei não autorizou o governador a criar estes dois requisitos. E, obviamente, aproveitar o momento e agradecer ao relator que teve a sensibilidade de entender o que nós estávamos propondo. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente. Bom, então vamos colocar em votação, mas alguém quer fazer alguma... Eu quero colocar algumas considerações importantes em relação ao projeto de resolução. O primeiro ponto, que eu acho muito relevante, é a questão de todos termos a consciência de que, no final das contas, essa mudança acaba gerando aumento de tarifas para os usuários do transporte intermunicipal em geral. É algo que, muitas vezes, não é mencionado, mas é importante que a gente entenda que, no momento em que aumenta-se o número de contemplados pela isenção, no final das contas, é óbvio que, e a gente sabe que isso é uma... em geral, no mercado, as concessionárias não vão reduzir a margem. Então, essa isenção acaba sendo repassada para os usuários em geral na forma de aumento de tarifas. Então, acho que esse é um ponto muito relevante que, na maioria das discussões legislativas, eu não vejo sendo levada em consideração. E a gente tem que estar atento a isso, que, no final das contas, é um aumento de tarifas para os usuários em geral. Qual que é a minha maior preocupação? É que, muitas vezes, como a gente coloca aqui que suprimiria essa parte de que é necessário um atestado, de que é pobre no sentido legal, a gente amplia essa isenção para as pessoas, imagino, que se autodeclararem pobres. O que faz sentido em questão de focalização da política, mas caso... A gente tem que lembrar também, em termos de análise de impacto regulatório, nem sempre as pessoas que teriam direito ao benefício, que são as pessoas, de fato, pobres, saberão do conteúdo dessa legislação e de que elas podem simplesmente se autodeclarar pobres. E, no final das contas, quem tem, às vezes, até nível socioeconômico e de renda maior é que vai saber dessa informação. E, por desconhecimento, é possível que essas pessoas que não se autodeclarem e que sejam pobres, elas vão acabar pagando tarifas maiores. Porque, no final das contas, esse dispositivo aqui, ele gera uma isenção, que é uma perda de receita para o concessionário ou para a empresa e que, como eu disse, em geral, no mercado vai ser repassado para os demais usuários. Enfim, o meu ponto é, talvez, da forma... Entendo o mérito da proposta e entendo que ela é nobre no sentido de focalizar a isenção para quem realmente precisa, mas, fazendo uma análise de impacto regulatório, talvez isso gere justamente o efeito contrário. Por outro lado, o projeto tem alguns pontos muito positivos, que é a questão de desburocratizar. No momento que você deixa de exigir atestados, deixa de exigir credenciamento através de formulário próprio, tudo isso é um esforço de desburocratização que é muito importante. E, por fim, mencionar que, realmente, um ponto que foi levantado aqui, de que o decreto acaba extrapolando o que seria necessário no caso de um decreto em termos de estabelecimento de novas regras, é um ponto importante, mas que também é uma avaliação que não entra no mérito desta comissão, que é de fiscalização financeira e orçamentária. Entraria, sim, no mérito da Constituição e Justiça, mas que, infelizmente, não foi avaliado. Enfim, em relação a despesas para o Estado, a gente verifica que não vai ocorrer, até porque a redução de receita está sendo imposta aos concessionários, mas eu só quero alertar a todos os parlamentares que a análise de impacto regulatório é importante, porque, na prática, muitas vezes a intenção, que pode ser uma intenção nobre, acaba se tornando em prejuízo para aquelas pessoas que deveriam ser beneficiadas. Portanto, então, vamos colocar em votação esse projeto. Os senhores deputados que estiverem de acordo com o parecer do deputado Virgílio Guimarães, permaneçam, como se encontram, aprovados, com o voto contrário da deputada Laura Serrano. A seguir, o projeto de lei 2.509, barra 2.015, primeiro turno, institui a política estadual do incentivo à olivecultura. Autor, deputado Elismar Prado, relator, grande deputado, doutor Galandra. Muito obrigado pela distinção, senhor presidente. Aparecer, primeiro turno, projeto de lei, número 2.509, 2015, comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Relatório. De autoria, deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe resultante, desarquivamento do projeto de lei, número 102, 2011, institui política estadual de incentivo à olivecultura. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição à Justiça concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou por sua aprovação, na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão analisar a repercussão orçamentária financeira do projeto. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 e 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em tela pretende instituir a política estadual de incentivo à olivecultura, com o objetivo de fomentar a expansão dessa atividade como alternativa econômica sustentável do Estado. O artigo 2º do projeto original estabelece como diretriz dessa política o repasse de tecnologias de extração de azeite a pelo menos 100 produtores de Oliveira, no município de Maria da Fé, região adjacente, mediante parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, a extração de 25 toneladas de azeite no primeiro ano agrícola e de 50 toneladas no ano agrícola subsequente, classificação do azeite produzido na região e a transferência de tecnologia de agricultura entre técnicos brasileiros, italianos e israelenses. Já o artigo 3º prevê como instrumento política em questão, crédito anual, assistência técnica à promoção de comercialização do azeite, o certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou para vincular a proposição aos moldes da Lei de Política de Desenvolvimento Agrícola. A Lei nº 11.405, de 1994, conforme a Comissão, a alteração é necessária, pois cabe ao Legislativo apenas estabelecer diretrizes para a execução da política de agricultura no Estado e não implementar esta política, que recai na competência de atuação do Poder Executivo. Em análise de mérito, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria fez uma explanação sobre a situação da agricultura no Estado, ressaltando que, apesar de pequena escala, a atividade vem ganhando novos adeptos e a área cultivada cresce um ritmo de 10% ao ano. A Comissão concordou com as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça. Para corrigir a nomenclatura relativa a executivo, propôs o substitutivo número 2. Quanto à análise fiscal que cabe a esta comissão, tem um erro aqui no relatório. Entendemos o seguinte, o projeto determina que o desenvolvimento da agricultura no Estado obedecerá ao que dispõe a Lei nº 11.405, de 1994, que institui a política estadual de desenvolvimento agrícola. Esta lei já traz em seu artigo 10 os instrumentos da política agrícola mineira, como créditos, assistência e comercialização, dentre vários outros, que são replicados da presente proposição. Deste modo, tendo em vista que a proposta apresentada contém dispositivos que pretendem apenas orientar a implementação de uma política, não criando despesas para o erário, e que, inclusive, suas diretrizes estão previstas em lei estadual, não vislumbramos motivos que impeçam sua normal tramitação nesta Casa. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação, em primeiro turno, do projeto de lei nº 2.509, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, Sala das Comissões, 10 de julho de 2019. Em discussão, o parecer. Pelo lado do presidente. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Eu só queria perguntar ao relator, ao Dorgal, se nessa criação desse crédito anual, para estimular a produção do azeite, existe ou foi colocado, é assim, o lastro orçamentário, a questão voltada para o impacto a respeito desse... Queria saber se foi feito o... se o impacto financeiro disso, o laço orçamentário, para essa criação do crédito anual. Não foi apresentado pelo deputado que fez a proposição, mas pelo que... Não tem... Mas pelo que está até no relatório aqui, deputado, deixa eu voltar a parte aqui, O que vai dar esse crédito? Não, só um minutinho, que eu vou achar aqui... A atividade vem ganhando... Aqui, deputado, deste modo, tendo em vista que a proposta apresentada contém dispositivos que pretendem apenas orientar a implementação de uma política não criando despesas para o horário e que, inclusive, suas diretrizes já estão previstas em lei estadual. Não vislumbramos motivos que impeçam sua normal orientação na casa. Só apenas uma orientação. Perfeito. Obrigado. Continua em discussão, parecer. Eu continuo em dúvida. Se as diretrizes estão em uma lei estadual, ele altera essa lei? Tem diretrizes adicionais? Se ele não diz quem vai dar o crédito, o que é? Como eu não sei, se não tem benefício tributário nenhum. Perigo, estou entendendo. Ele determina quem é o BDMG, que vai dar o crédito? Quem vai dar o crédito? Tem que levantar o projeto. Eu obito. O senhor quer ver o projeto? Deputado. Eu pedi aqui a assessoria. Se pudesse, em poucos minutos, eu dou uma olhada. O que é? Eu vou te dar o prato. Obrigado. Obrigado. O arquidista é político. Pode, com a palavra, deputado Virgínio. Não sei se ficou esclarecido aí com a sua leitura. Não, não. Por exemplo, aqui atribui, são instrumentos da política estadual de incentivos à olivicultura. A comercialização do produto, nós vamos criar uma autarquia, uma espécie de um IPC. O que foi? Você fala quem vai disciplinar. Além do crédito anual, eu não sei exatamente o que é isso. A lei que já existe, essa daqui é 11. Quem vai dar é o BDMG. Mas aqui inclui, presidente, a comercialização. No artigo 3º, no inciso 3º, que tem promoção, eu sei o que é, mas inclui a comercialização do produto. O Estado vai comercializar? Vai fazer o que foi o antigo IPC, comercializava? Seria uma autarquia? Eu não sei o que acontece, não sei porque, aí eu não vi nada do texto. É um órgão que vai... É comercialização do produto? Na LDO, na LDO já fala nesse estilo. Ele só institui a política. Produção de olivicultura e tudo. Agora, parece que a EMATER, a linha de crédito, não sei se fala aí em financiamento, deve ser no BDMG. Eu não sei exatamente como implementar isso aqui. Agora, quem vai comercializar, parece que a EMATER, através da EMATER, uma coisa assim. O deputado, só para esclarecer o seguinte, ele está implementando uma política. Quem vai balizar e estabelecer isso vai ser o Poder Executivo, deixou muito claro. Hoje já existe a lei 11.405 de 94, que institui a política estadual de desenvolvimento agrícola, mas ela é muito ampla. Então, através desse projeto, ele vem especificar e direcionar também para a olivicultura. Só que é apenas uma implementação de uma política, não é uma autarquia, um órgão. Então, aí vai ficar a cargo do Executivo direcionar e balizar isso daí. Está bem. Então, continue a discussão. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto. Seus deputados, que o aprovo permaneça como se encontram. Aprovado. Agora, nós temos o projeto de lei no 636, barra 2019, primeiro turno, que autoriza o município, os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Quer dizer, as transferências obrigatórias e constitucionais. O autor é o deputado Elie Tarquinio. A situação em reunião anterior foi distribuída em avulso. O parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1. O relator é o deputado Gleickon Franco com a palavra. Agora, passo. Anteriormente, eu vou passar já com o deputado Virgílio à presidência. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra relatar um projeto de sua autoria, da Política Vossa Excelência. Então, passo a palavra ao nobre relator... O nobre relator... É o Gleickon? É o Gleickon? Você? Gleickon Franco. Gleickon Franco. Se quiser acrescentar, no contrário, já abre logo a discussão. Na verdade, como na sessão anterior nós já tínhamos pedido para distribuir avulsos, os nossos deputados e deputagens estão cientes do projeto. Cabe a mim aqui cumprimentar o nosso presidente, companheiro de partido, o deputado doutor Elie Tarquinio, por mais esse grande projeto que tem, com certeza, vai gerar um grande impacto positivo dada a situação que o Estado vem enfrentando. Então, nós já conseguimos aprovar nessa casa, a qual também tive a grata por ter sido relator, do projeto do repasso automático do CMS e do IPVA e do Fundeb. E agora esse projeto também vem sedimentar essa política de resgatar a autonomia dos municípios. Quando você concede, através desse projeto, o direito, com certeza com a quiescência das câmaras municipais, o direito para que os municípios que têm crédito com o Estado, dada a situação que nós vivenciamos no governo passado, onde teve retenção dos recursos que eram de direito dos municípios, vai a um projeto que vem inovar, e com certeza, doutor Elie, eu espero que esse projeto seja espelho para outros estados que, às vezes, estão passando por essa mesma situação, para que a gente possa trazer tranquilidade, segurança, e que os prefeitos possam honrar os compromissos que ele tem com a sua população. Então, aqui, nós estamos permitindo que ele use esses créditos para contrair, usando esses créditos que ele tem com o Estado, como garantia, para poder contrair recursos, a juntas instituições financeiras, nós estamos permitindo que os municípios também possam vender esses créditos para que eles possam, com isso, gerar recursos e honrar seus compromissos. Então, é um projeto inovador, e fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ser o relator desse projeto. Muito obrigado pelas informações adicionais. Então, coloco em discussão, em discussão o projeto. Com a palavra, deputado Fernando. Esse projeto, ele chegou na sessão de assuntos municipais, e eu levei um susto danado, porque entendi que estava fazendo encontro de conta uma série de situações que eu não concordava muito. Na época, eu disse lá que, quando ele chegasse na fiscalização financeira orçamentária, eu teria um outro olhar diferenciado quanto às questões ligadas ao orçamento, às questões das finanças. E, para surpresa, eu fiquei conhecendo o substitutivo que restringiu ou suprimiu o artigo 8º, que comprometia, na minha opinião, todo o projeto. E, consultando os técnicos de área da Assembleia, os consultores da área, ficou muito claro para mim que não se trata de um compromisso direto com o governo estadual. E, sim, uma chancela, um referendo que, quem for emprestar o recurso, se o município for pedir, ficará sabendo que tem um lastro do governo estadual que deve ao município. E, aí, sim, ficar mais viável o empréstimo. Aí, me passou pela situação de acontecer as quitações ou até a programação do governo ser cumprida, e o endividamento não. Aí, fui também respondido que cessaria todo o vínculo negativo se o empréstimo for quitado. E, aí, não comprometeria o Estado, que teria feito o pagamento, e o município não cumprido com o empréstimo, de pagamento do empréstimo. E, aí, eu vejo, com outro olhar, no sentido de que o Estado não irá correr risco nenhum, a não ser que ele deixe de pagar com o que combinou, que eram os repasses e retiros. E, aí, como uma garantia extra ao que aconteceu no passado e não poder acontecer, de também não cumprir, aí fica esse plano de segurança a mais de envolver o Estado no financiamento, contando com o pagamento que o Estado tem que fazer do que foi combinado. Eu acho que se tornou um seguro, uma garantia, que eu não sei se os bancos vão aceitar, diga-se de passagem, porque o Estado não está avalizando, o município está usando, como se fosse um desconto de duplicata, o dinheiro que ele tem a receber do Estado, como uma garantia para fazer o empréstimo. Mas, hora nenhuma, o governo é solidário a isso, mesmo que a Assembleia queira transformar isso de forma direta. Não é. Será, no máximo, de forma indireta, sem anuência do governo. E teremos, também, o expediente dos vetos para analisar o que o governo vai manifestar. E, aí, por essa situação, eu fui convencido a dar esse voto de confiança para os municípios, porque os municípios cobram é da gente quando o dinheiro não chega lá, e os deputados é que são culpados porque deixou segurar o dinheiro. Então, já teve a lei do doutor Eli Tarquini que vinculou ir direto os recursos para o município. Ótimo. Vamos, então, aproveitar a expertise do doutor Eli Tarquini que fez isso e segurar mais ainda, fazendo com que o que foi programado de se pagar no ano que vem seja pago. E, se não for, esse instrumento sirva como alternativa para poder ajuizar indiretamente o não cumprimento desse momento de parcelamento do repasse que já foi retido. Então, eu achei estratégico essa situação. No momento que eu não concordava, porque também o artigo 8º ele punha tudo a perder no projeto de lei, ele foi suprimido, veio essa interpretação da consultoria que eu entendi como um seguro para o que tem que ser pago, ser pago. Porque, se não for pago, o município fez o empréstimo, aí isso vai ser discutido lá na frente, quem que tem que pagar o empréstimo mediante a situação que vem se arrolando desde abril de 2018. Então, por segurança, uma vez que os municípios sempre são os mais prejudicados, e o meu município tem 26 milhões a receber do Estado, eu entendo que o projeto ele vem a ser uma proteção a mais para os municípios, que muitas vezes nem com a Constituição ao lado dele tem proteção, haja visto os repassos que foram retidos no ano passado. Então, eu só a favor queria discutir nesse sentido, porque a princípio lá nos assuntos municipais eu disse que o meu entendimento seria diferente. E lá eu fui a favor porque eu quis falar para os prefeitos que eu estou apoiando a causa deles, mas aqui se tivesse o artigo 8º eu seria contra o projeto. E sendo assim, como não é diretamente envolvido o governador, o governo do Estado, a ter que pagar e fica só uma explanação de um passivo que ele tem e que já foi inconstitucionalmente usurpado do município no ano passado, fica isso como uma garantia, um seguro a mais do que era para ter sido pago há muito tempo, não foi pago, ainda vai ser pago no ano que vem. Então, eu entro com essa, até porque os municípios não podem esperar muito, às vezes ele pode fazer um empréstimo e aguardar o pagamento para pagar o empréstimo. Então, eu quero dizer que muda a minha opinião, que antes era contrário ao projeto, por causa da supressão do artigo 8º e por causa dessa situação de segurança financeira que o município passa a ter mediante as várias inseguranças que ele já teve no passado e complicou as finanças do município. Então, eu queria discutir nesse sentido a minha opção pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Continua em discussão. Continua em discussão o projeto. Uma palavra a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Bom, primeiro eu queria colocar que eu acho importantíssimo mesmo uma questão de a gente transferir mais recursos e dar mais autonomia para os municípios. Sem dúvida que o município é onde as pessoas vivem e é onde, de fato, a gente tem que ter a maior flexibilidade de gestão para poder atender o que são os anseios da sociedade e atender de melhor forma no que são os serviços essenciais, educação básica, saúde e segurança. Isso é fundamental. Mas, o que me estranha nesse projeto é o fato de a gente, como Assembleia Legislativa, estar dando uma autorização para um outro ente federado, que é o município, para poder realizar esses tipos de operação. Eu não vejo isso como algo que esteja na nossa alçada decisória, na nossa autonomia para fazer, dar uma autorização para um outro ente federado. Mas, considerando que isso deveria ser uma análise feita na Constituição e Justiça, na CCJ, e considerando que, em termos de mérito da fiscalização financeira e orçamentária, é importante, sim, que os municípios tenham mais autonomia, tenham mais recursos, que a gente tenha uma melhor flexibilização da gestão pública. São os pontos que eu queria colocar aqui, que eu acho importantes na discussão desse projeto. Um outro ponto de atenção é quando a gente coloca aqui, no artigo 3º, parágrafo 1º, as parcelas controvertidas só poderão ser cedidas após formalização de títulos, seja judicial, seja extrajudicial, inclusive, acordos de reconhecimento da dívida ou mera declaração do Estado quanto ao valor. Eu acho que o mera declaração do Estado quanto ao valor é algo extremamente amplo para avalizar esses tipos de operações, que são operações importantes. Então, é um outro ponto de destaque. Mas, reitero aqui a minha posição de que, de fato, a gente precisa dar mais poder aos municípios, que a gente precisa de uma maior flexibilidade de gestão municipal e, para isso, é importante desconcentrar os recursos da União e dos Estados para que eles vão onde eles estão mais próximos da população que são nos municípios. Obrigado, deputado Laura Serrano. Continua a discussão. Escrito o novo deputado Dorgão Andrade. Gostaria muito brevemente parabenizar, talvez uma das mentes mais municipalistas aqui dessa Assembleia Legislativa. Parabéns pela proposição e já adianto que meu voto será pela aprovação aqui nessa comissão. Muito obrigado. Obrigado. Continua a discussão. O novo deputado ele está aqui, ele está escrito aqui para falar. O meu entendimento, esse projeto de lei vem em muito boa hora. Ele é uma espécie, para as pessoas que nos assistam e que poderem entender, eles são uma espécie de, abre aspas, empréstimo consignado aos municípios, tendo como calção os recebíveis que eles têm no Estado. portanto, o que ele descortina para os municípios é um empréstimo facilitado, não limitado aos limites de outras leis, porque eles não são os créditos que são limitados pela lei de responsabilidade fiscal e outras. Portanto, ele é uma contrapartida a um atraso que houve. Ele poderia ser estendido no meu entendimento até os servidores públicos que poderiam ter o direito de usar isso como um consignado adicional, não sujeito às limitações, sujeito apenas aos custos que tem. Como o risco é baixo, os bancos oferecem também uma taxa de juros baixas que vão incidir sobre aquilo que o município deseja. Então, é um entendimento correto e oportuno. Apenas não coloquei essa questão dos servidores para não depois ser entendido como algo de pegar carona ou atrapalhar os municípios, mas poderia. Isso não onera o Estado. Isso é uma alternativa que o credor tem e não é um credor qualquer, é um credor que tem um crédito líquido incerto, ele tem a credibilidade que o Estado tem, que o atual executivo tem para a liquidação desses créditos e ele oferece isso ao mercado. E o mercado vai providenciar com base na segurança desse recebível, vai oferecer uma determinada taxa que o município e naturalmente a Câmara Municipal de cada município que deverá forçosamente ter uma autorização legislativa para essa operação para dizer se interessa ou não, se aguarda ou não, se vai recorrer ou não. O Estado vai pagar a seu tempo a mesma quantia. Não há por que dizer em ônus para o Estado apenas oferecer um facilitador, uma maneira do município ir ao mercado sem precisar de mais autorizações a não ser declaração desse recebível. O Estado diz existe esse recebível é constitucional, será pago e já existe um acordo para tal e tal época. Então, me pareceu um projeto de lei oportuno e que aí fica a critério que eu acho até poderia ser estendido. O que vai responder é o mercado financeiro. Evidentemente, como é algo que os servidores já deveriam ter recebido, seria um consignado fora dos limites, mas vinculado àquele pagamento. O Estado pagaria direto ao sistema financeiro, ou quem for, o que levaria a uma oferta do crédito é uma taxa de juros mais atraente também para quem tomou esse empréstimo. Mas eu não achei oportuno, deputado Elitar Quini, colocar esse tipo de emenda porque poderia talvez atrasar ou de alguma maneira tumultuar a tramitação, mas caberia, sem dúvida nenhuma, numa colhida algo com o mesmo caráter, inclusive para os servidores públicos. Não vou me atrever aqui a dizer que isso deveria valer também para os detentores de créditos tributários não honrados porque eles não têm a mesma liquidez. Então, seria apenas uma maneira de jogar o governo na parede, dizer que tem dívida e que não paga. Por quê? Porque não seria o mesmo reconhecimento, a mesma liquidez. Os créditos de CMS, por exemplo, dos exportadores, são também de origem constitucional, mas são de liquidação, digamos assim, incerta e não sabida, que um dia poderão ser liquidados, poderão. Eu não diria o mesmo para precatórios judiciais, que também têm base constitucional, mas seriam elementos para agigantar o tamanho dessa operação, sem a mesma liquidez que teriam essas, mas isso é uma maneira de dizer, esse crédito aqui do município tem liquidez, tem rece... Ele é de uma clareza constitucional e de reconhecimento indiscutível, e, portanto, ele pode ser oferecido ao mercado a uma taxa de juros baixos. Então, é nesse sentido que fico aqui até, coloco a seu juízo, depois, quem sabe, um projeto com o mesmo teor ou semelhante, até que em alguns aspectos teria que haver adaptação, seria oferecido aos próprios servidores públicos, ou seja, um consignado adicional que poderia ser oferecido ao mercado. Nesse sentido, vejo com bons olhos uma solução criativa que foi colocada nesse momento como alternativa para o município e para o sistema financeiro. são as considerações que faria enquanto membro da comissão, enquanto presidente talvez tenha me cedido, mas que eu não poderia deixar de fazê-lo diante do seu projeto, meu presidente. Continua em discussão. Não havendo mais queira discutir, faculta, parávola ao novo relator. Em votação. Para encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, deputado sargento Rodrigues. Presidente, eu queria, a pena, presidente em exercício, deputado Virgílio Guimarães, eu queria apenas dizer que também votarei favoravelmente e enaltecer aqui o trabalho árduo, profícuo, mas, acima de tudo, muito atento do iluso deputado Alitar Kuin. obviamente que não é nenhuma surpresa para todos nós, até porque pela experiência que tem no parlamento e, obviamente, a sua preocupação e a sua bandeira municipalista. Mas a bandeira municipalista do colega deputado Alitar Kuin está focada exatamente, vocacionada na questão social, que é essa, deputado Alitar Kuin, pelo que eu conheço, vossa excelência, é essa questão maior que inspira e que faz com que vossa excelência possa estar aqui debruçando, quebrando a cabeça, chamando um assessor, às vezes um consultor, pesquisando, ouvindo o prefeito, ouvindo o vereador, mas, principalmente, pela própria formação que vossa excelência tem e pelo exercício da atividade na área da saúde, o contato é permanente com os mais humildes. E isso faz com que vossa excelência tenha essa inspiração de tentar buscar minimizar os efeitos daqueles que estão na ponta da linha, como bem lembrou aqui a ilustre colega deputada Laura Serrano, que as pessoas moram no município. E é lá no município, não é Brasília, infelizmente, deputado Alitar Kuin, o projeto de vossa excelência suscita uma discussão até maior. Obviamente que a gente não fará essa discussão nesse momento, deputado Gulaico, mas suscita discussão até da esquizofrenia do pacto federativo, que é uma esquizofrenia, deputado Alitar Kuin. Nós temos uma federação que não é federação. Está ali o ilustre professor, sabendo, aqui com mais de 30 anos de casa, e sabe exatamente do que nós estamos falando. A nossa federação é esquizofrênica. Por exemplo, o artigo 144 da Constituição do Federal diz o seguinte, segurança pública é dever do Estado, mas eu não posso legislar. Eu não tenho competência para legislar sobre segurança pública, eu tenho que quebrar a cabeça e ser o máximo possível criativo para contornar. De Bruxelles, aqui com a consultoria, a consultoria tentando nos ajudar a encontrar uma solução, deputada Laura Serrano, para evitar as explosões de caixa eletrônico, que explodiu na chamada, o crime chamado e denominado novo cangás pelo inteiro do Estado. E aí eu tentando encontrar uma saída, como legislar, como foi dos black blocs. Os black blocs eu encontrei uma saída rápida. E durante esses 21 anos que eu estou aqui, eu nunca vi uma lei ser sancionada tão rápida como foi a lei 21.324 de minha autoria, que proibiu o uso de máscaras nas manifestações. Foi algo assim que estancou, porque os black blocs estavam utilizando mascaradamente, destruindo até viaturas, como botaram fogo e destruíram a viatura da Polícia Civil em frente ao Detran. E é essa beleza, doutor Eli, que nós temos quando nós debruçamos em cima de um projeto, de uma proposta, de um alcance social. Então, naquele momento, o então governador o ex-deputado e ex-presidente dessa casa, Alberto Pinto Coelho, sancionou. Agora, acabamos de aprovar aqui, só esperou a publicação. O secretário-geral da Nisa já foi lá no governador e já assinou e mandou publicar o ato. Por quê? Porque já tinha manifestações previstas. Eles tinham destruído todo Antônio Carlos e eu tenho documentado porque eu fiquei nove horas ao lado da tropa de choque acompanhando as ações em pé na Abrão Caranca Antônio Carlos. E é esse o sentimento, porque a gente tenta encontrar uma solução legislativa e que, às vezes, a gente não tem essa competência. No caso, em tela, cuja relatoria que coube ao deputado Guilherme Confranco, é a tentativa do ilustre presidente dessa comissão de tentar buscar um mecanismo legal que torne a vida um pouco mais acessível do prefeito no intuito de solucionar as suas questões, porque, infelizmente, o Estado, no governo anterior, todos nós sabemos o que aconteceu. Então, eu quero dizer, doutor Lelic, que eu entendo esse sacrifício e entendo o que, vossa excelência, foi inspirado. É uma solução lá na ponta da linha. É a questão social. Porque, por mais belo que seja o tecnicismo e, por mais bonito que seja, deputado Virgílio Guimarães, eu acabei de concluir a minha pós-graduação lá na Fundação João Pinheiro em gestão e administração pública, a gente lida muito com a parte técnica, mas o que seria essa parte técnica, deputado Alitar Quirin, se não fosse essa visão maior do ser humano, da necessidade do ser humano, que aí, deputado Glaico, é aí que nós entramos. É aí que a ação política se torna maior e mais bela, mas a política, a política é maior, a política da visão coletiva, da visão responsável, republicana. E o deputado Alitar Quirin, num esforço, numa tentativa, porque, às vezes, é necessário fazer um esforço para fazer contorno, deputado Alitar Quirin, contorno. E, vossa excelência, buscou aqui fazer contorno. Eu estou aqui apenas como um mero suplente aqui nessa comissão, mas eu não poderia aqui de deixar consignado as minhas palavras pelo esforço na visão humanista e, acima de tudo, uma visão política, social, que, obviamente, inspirou e fez com que vossa excelência fosse protagonista dessa matéria. Espero que a matéria chegue o mais rápido possível em plenário, doutor Eli, para que a gente possa responder e, como plenário soberano, aprovar a proposta de autoria de vossa excelência. Obrigado. Obrigado, presidente. Não vindo mais oradores, em votação, senhores deputados, que aprovem e permaneçam em seus lugares. Declaração. Senhores deputados, em aprovado. Declaração de voto. Com a palavra o deputado Eli Tarquino. Eu gostaria aqui apenas, quero parabenizar o relator, meu colega Glaicon Franco, que, certamente, já tem uma identidade primitiva na profissão, junto comigo. E a nossa missão aqui na Assembleia, não tem dúvida, o mundo que nós vivemos na profissão nos inspira sempre a pensar que a economia, a economia, a infraestrutura de um país, o desenvolvimento de um país, não está preso só para dizer que nós estamos na oitava ou nona economia do mundo. Eu faço uma pergunta a mim mesmo quase todo dia. Qual o sentido da vida? Como é que é importante a nossa convivência com menos sofrimentos e um pouquinho mais de paz? Harmonia na música. A vida não é harmônica, mas a paz nós temos que procurar e aqui tem o sargento Rodrigues que já chegou a deputado e sábio, procurou cada dia mais se interar da vida e também tem o mesmo sentimento com a provocação, vamos dizer assim, da desordem e nessa ordem ele chega também ao sentimento humano, como todos nós, de pensar no outro, na ética, no cuidado com o outro. Porque é muito triste esse oceano, essas diferenças, essas discriminações que nós vivemos, a vida mais importante. E aí a gente pensa que no município, pelo menos chegando os dispositivos constitucionais, como foi colocado na primeira, com o reforço dessa lei colorária aqui, que vai trazer mais uma cobrança do executivo quando esse dinheiro faltar. Porque isso implica, como disse o sargento Rodrigues, lá na ponta, lá no extrato social mais inferior. E eu preocupo extremamente com o momento político que nós atravessamos no mundo, do neoliberalismo voraz, com o mecanismo de oligopólios cada vez mais crescentes, com o sistema bancário que nos expolia, até na justiça, porque lá eles seguram aquilo que tem que pagar para o governo através do jurídico que eles podem bancar todo dia, e até as coisas depois não acontecem. Então, essas injustiças sociais, porque não adianta ter uma economia forte se o social é fraco, se os extratos sociais estão produzindo cada dia mais através do dinheiro a linha da miséria, que já chegou a 25%. Então, é por isso que a gente insiste que o ser humano precisa ter saúde, educação, e, na verdade, a segurança, ela fica cada dia pior na medida que não tem educação e saúde. Esse tripé funciona desse jeito. não é? Então, é por isso que a gente sempre, quando vai fazer a lei, a gente está pensando no todo e não nas partes, porque o todo é que é importante. Somando todas as partes, ela é menor do que o todo ainda do ponto de vista filosófico. Então, eu queria aqui agradecer, viu, de coração, sua sensibilidade, que eu sabia que seria assim, e a todos que se manifestaram pelo sentimento humano. Nós somos da mesma natureza, nós temos que ter igualdade de oportunidade, com equidade, o governo tem que regular essa economia para que todos possam sofrer menos. Essa lei, elas são leis de alívios dos momentos mais difíceis. Eu agradeço a todos, então, muito obrigado. Obrigado, nome do deputado, e a quem devolvo a presidência dos trabalhos. passam-se a segunda fase da ordem do dia, requerimento número 1951, 1951, barra 2019, turno único, esse requerimento, o conteúdo dele é o seguinte, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Leandro Roberto de Paula Reis, pela publicação do livro Gestão Fiscal Municipal, Tributação, Orçamento e Gasto Público, e pela premiação em segundo lugar no décimo seminário nacional de gestão tributária municipal pelo tratado jurídico Preços Públicos, um instrumento de aperfeiçoamento da arrecadação e fortalecimento da gestão municipal. Autor do deputado Inácio Franco. Srs. deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira... Registre o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indagos, Srs. deputados, têm algumas considerações a fazer? Não havendo, nós vamos cumprir da finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada dia 11 de setembro de 2019, às 15h30, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar número 10, barra 2019, determina a narratura da ata e encerra os trabalhos. A seguir, nós reabrimos, não é? No minuto. Nós vamos reabrir outra reunião. becas, não é? Não é?